Olha só pessoal, estou começando aqui esse vídeo na casa do Seu Jorge Vim buscar aqui as últimas cabeças de galinha para a gente fazer a entrega das doações E eu trouxe aqui Seu Jorge, é um presente que a nossa amiga Dona Dalva Dona Dalva é lá de São Paulo A Dona Dalva mandou aqui esse pacotinho para o senhor, tá certo? Eu queria que o senhor abrisse aí para ver se está tudo do jeitinho que ela mandou O senhor não pode abrir porque está com o dedo machucado aí, né senhor? Ele caiu ontem Aí machucou o dedo, um corte grande mesmo Ó, de jeito, ó E aí quase não dorme com a dor no braço, doendo, encheu Mas seu desenchado hoje, sabe? Sim Pois pronto, vou deixar a Dona Dalva aqui Pode rasgar aí, Dona Cristiane Minha mão tão tão sem É na unha mesmo Tá nervoso Vamos ver aqui É na unha que aqui não fica Bastante? Uhum Eita Olha o tanto de coisa que veio aí, Seu Jorge Opa Olha o que a Dona Dalva mandou para o senhor Vamos olhar aqui devagarinho Tomate, né? Tomate Santa Cruz O senhor conhece esse tomate? Ele tem uns desenhos em cima, né? É Tomate Santa Cruz Mais tomate É dois, né? Ela estava adivinhando que eu estava com um ponto ali, lá no ponto de plantar Ah, já tem até o pontinho lá É É Cebola Cebola Cebolinha todo ano, né? É Duas cebolinhas Não dá, Dona Cristiane Cenoura O senhor já plantou cenoura, Seu Jorge? Ainda não Não, né? Mas agora vai ter oportunidade, né? Abóbora, né? Olha Abóbora aí bonita Eu tenho muita vontade de conseguir essa daqui Abóbora grande Ela adivinha, ó Saiu o que, seu Jorge? Isso aqui eu não estou vendo muito, não Porque a minha gestão não está muito boa É Almeirão Pão de açúcar Almeirão É É umas folhas aí, né? Tipo a selva Mas vamos plantar Almeirão Pão de açúcar E esse aqui é O que é? Abóbora também? Esse aí parece que é abobrinha É É abobrinha Então, seu Jorge Agora o senhor vai ter Fazer uns canteiros aí Outra que eu também Outra bonita Abóbora moranga Bonita a cor dela, hein? Pepino É Pepino É Pepino Isso aí o que? Outro tomate? Tomate Tomate Como é, não? Espacial, né? É Tomate espacial Não tinha ouvido falar no chinão, não, hein? Aqui é repolho Repolho É 60 dias Aí 60 dias Tá pronto, né? Acredito que sim, senhor Tá com medo, né? Isso aqui não é recém Não planto nada Isso aí é o que? É um couve, é? É Manteiga da Geórgia? É Couve É couve Manteiga da Geórgia Hum, deve ser bom, hein? Vamos ficar pegando aqui no teu dedo Manteiga da Geórgia Isso aí é o que, seu Jorge? Isso aqui é Aquela esponja, né? É Melão Né? É É o que a gente faz esponja pra tomar banha Puxa Pronto Outra que eu tava todo pra plantar aqui Berinjela 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 Muito bem Poxa, tá aí, seu Jorge Mamão Isso aqui Isso aí é o que, papai, é? É Mamão fêmea O meu soldado Mato Mamão papai Tá aí, selecionado, hein? Um dos mamão mais caros do mercado Couve Bola de neve, né? É Olha, bonito, hein? Eita, agora ele tem Agora eu tenho o que plantar Tem Agora tem Obrigado, dona Dalva Rapaz, tá aí o presente, dona Dalva Agora caprichou, viu? Se Deus quiser Agora eu encho meu quintal de comida Sim Deus quiser Agora o senhor tem muito hortaliça pra cuidar aí, viu? Obrigado, dona Dalva Pois tá aí, minha querida Tá entregue, dona Dalva, viu? Muito obrigado E deixar aqui o seu Jorge se cuidar Que machucou a mão, né, seu Jorge? É A Tassias, a gente também Eu queria pedir pra A gente agradecer A uma pessoa que Fala muito bem da gente E tá sempre conversando com a gente É o seu Miro Seu Miro E o pastor Joel E a irmã Cátia Sim Os filhos dele e tudo São fãs do seu canal Viu? E ele gosta muito E gosta muito de você Desde o começo Eles acompanham a gente E tudo Seu canal Não perde um vídeo seu Viu? Então obrigado Quero mandar um abraço aí Dona Rita Dona Rita É tanta gente Que a gente esquece até o nome É É o Joel O nome do pastor É Joel Miguel É Joel Miguel, né? Pronto Tá aí Mandar um abraço pro senhor Deus abençoe E obrigado aí Por estar sempre Acompanhando a gente Viu? Aí, Tassias Aí aqui Nós vamos ter que Pegar esse exame aqui Pra gente repetir, ó Porque o advogado Que nós coloquemos Ele 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 tava só enrolando, né? Não tinha colocado nada Aí agora Um rapaz Viu e disse Que ele tem Não sabe por que Que não Aposentaram ele, né? E ele tem toda a chance Só tá precisando De renovar Esse exame aqui, ó Quando eu cheguei aqui O rapaz Tava pegando aqui Os dados do seu Jorge Pra dar a entrada De novo na aposentadoria, né? Pois é No benefício Ele deu toda a chance Que ele disse Que ele viu A situação dele, né? Ele disse Que ele tem toda a chance Sim De conseguir, né? E ele disse Que não sabe por que É que eles tão Demorando tanto, né? É Tá demorando Porque ele Desse jeito aí Já era pra estar Recebendo há muito tempo Então esse exame Foi a ressonância Ele vai ter que fazer De novo, né? Esse aqui é Um Um raux Tomografia Completo, né? É Feito, né? Que é da coluna dele Da coluna É E ele disse Que não tem como Mesmo ele Trabalhar mais mesmo Não, né? E agora Saiu a cirurgia dele De que? Do olho Do olho, né? Aí amanhã Eu vou pegar o papel E saber qual é o dia Que ele vai Pois pronto E vai dar certo Né, seu Jorge? Agora que vai Deus Ele está lá Que é o promotor Ele disse Muito bom Olha o barulho Da água aí, ó Descendo nas pedras Aqui é a localidade De olho d'água Nos picos E está aumentando Viu essa água? Está aumentando Porque está chovendo Muito hoje à tarde E vai descer Muita água aí Da serra, pessoal O pessoal vai colocar aqui, ó Saco de areia, olha Para evitar aqui Que cave mais buraco O arrastado aqui É grande, ó Onde a água passa aqui Arrasta garras Leva tudo Vamos lá Para a casa da dona Adriana Começar com ela agora Boa tarde, dona Adriana Boa tarde, seu Tarciso Como é que a senhora está? Está bem? Está bem, graças a Deus Cheguei aqui A senhora estava lá Para a sua mãe, né? Fui lá Dar uma visitadinha A minha mãe Muito bem E o riacho ali Tem muita água, né? Um bocado de água Ele chega a aumentar mais, dona Adriana? Aumenta Ele fica Cobre aquelas pedras Que tem lá Todo dia ele cobra E não tem quem passar Não tem quem passa Senão tem quem passa Porque a água é muito forte Quando está subindo Olha só E aí é o único caminho Que a senhora tem Para ir para a casa da sua mãe, né? Tem outro ali embaixo Mas essa aqui é mais longe Mais longe Aí tem a pontezinha também A gente faz por lá Ah, entendi Mas por aqui é mais perto Porque ela fica bem na terra E pode ir no terreiro, né? Sim Aí vamos por aqui Então pronto Se a opção A água não baixar É por outro lado Ah, entendi Então pronto Gente, nós vamos Deixa eu esperar esse carro passar, né, dona Adriana? Esse carro passar aqui para nós Vamos aqui no carro, dona Adriana? Olha só, gente É... Como a gente É... Fez aí um vídeo Fez um vídeo aí Alguns... Alguns dias atrás A gente fez até um vídeo É... Levando Frango, né? Galinha E aqui está hoje Para a dona Adriana A senhora não tem galinha, dona Adriana? Eu tenho só uma galinha Só uma galinha, né? Só uma galinha Tem o galo, não? Tem o galo, não Tem não Ela está apontando os galos do vizinho aí Ah, é o galo do vizinho que vem aí Aí eu prendi ela Porque ela estava chocando Aí eu prendi ela dentro da casinha Por conta da cachorra Com meus ovos Olha só Pois está aí, gente Olha, chegou a oportunidade Para a dona Adriana Duas... Duas frangas, né? Eu acho que já tem uma Que deve estar até pondo E um galo aí Que é para a senhora Começar aí a sua granja Viu? A senhora tem umas galinhas No terreiro aí Para aumentar E quando precisar comer uma, né? Pois é Não está comprando Já tem galinha caipira aí Pois é, é bom Pois vamos levar? Obrigado Vamos lá Aqui foi onde nós começamos A gravar vídeo com a dona Adriana Na casa de Taipa Pessoal, tá aí Já está caindo Essa parte aqui, né, dona Adriana? Tá A chuva já está derrubando tudo, ó, pessoal Tá bom na parte É E essas plantinhas Foi a senhora que plantou? Eu plantei Ah, muito bem Dá uma ala, uma florzinha É? A senhora gosta De ter umas plantinhas Eu gosto das plantinhas Pois pronto, dona Adriana Está aí, gente Agora A dona Adriana vai começar aqui A criaçãozinha de galinha Com fé em Deus Vai se multiplicar Cadê a que a senhora tem? Tá aí? Tá presa aqui dentro Tá presa Abriu a porta Ela foge Foge? É meio brabo, é? É Deixa eu pegar ali Um para tomar arras aqui Vamos pegar um cordão, né, dona? Vou pegar um para tomar arras aí dentro Tem razão Não pode soltar agora Não pode Eles não conhecem o lugar E vamos embora, né? De eles fugirem Hoje está aí Um galo Um galo bonito Vem lá do seu Jorge, pessoal Viu? Tá aí Com a doação Da dona Miria Lá da Suíça Olha E outra Olha que linda Olha uma linda galinhazinha Começar a criação Isso aí, gente Já guardamos ali as galinhas da dona Adriana, né? Gostou, dona Adriana? Gostei, sim Daqui um dia tem uns pintinhos novos por aí Amém É, está aumentando É isso aí Começar a criaçãozinha Um galo, duas galinhas Já dá Tá bom, né? É uma gração boa É Pois está aí Nós vamos agradecer a dona Miria Lá da Suíça Viu, dona Adriana? Dona Miria Que Deus presente para a senhora Oi, pois Muito obrigada, dona Miria Muito obrigada mesmo E Agradeço a vocês também Que estão aí ajudando As famílias do canal, né? Dona Adriana Agora Recebendo as galinhazinhas Para começar Muito obrigada, gente Com fé em Deus A cada um que me ajudaram E continue me ajudando Lembrando de mim E muito obrigada, gente Amém É isso aí Música Música Legenda Adriana Zanotto